O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? O Senhor, minha alma e tudo que há em mim, é Ele que sara e perdoa também e te coroa de vez. Não pare de louvar a Deus por seu amor. Pois redime sua vida da perdição e te coroa de amor e compaixão. O Senhor perdoa e Tu és feliz. O Senhor conhece e sabe que somos pó. Como o Pai se compadece dos Seus filhos, sim, o Senhor se compadece de Ti. Louve ao Senhor, minha alma e tudo que há em mim. É Ele que sara e perdoa também e te coroa de vez. Lembra, minha alma, do que Ele fez. Meu Senhor, piedoso Ele é. E aos fracos e oprimidos, justiça Ele faz. Esse é o Senhor, meu Deus. Esse é o Senhor, nosso Deus. Busque ao Senhor, minha alma. Não canse de buscar, busque sem cessar e sem fim. Maravilhas eu vi quando me entreguei a Ti. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Louve ao Senhor, minha alma e tudo que há em mim. É Ele que sara e perdoa também e te coroa de vez. Louvai! 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 É Ele que sara e perdoa também. 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 Louvai! 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 Lou É Ele que sara e perdoa também É Ele que sara e perdoa também E te coroa de Deus Obrigado